Bebê, 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 bebê Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido Mas é só você chegar, tá tudo resolvido E o que era solidão, se transformou em alegria Eu esqueço os meus problemas, quando estou em sua companhia E com você fica tudo mais fácil, fica difícil até de escolher Porque eu me sinto dono do mundo, quando estou com você Eu tô falando é de beber, tô indo para o bar Pra ficar melhor só se for o bem bar Eu tô falando é de beber, te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber, tô indo para o bar Pra ficar melhor só se for o bem bar Eu tô falando é de beber, te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Bebê, bebê, bebê Bebê, bebê Bebê, bebê E aí Play, vamos para o bar Demorou Johnny, já é É nóis Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Tá tudo resolvido E o que era solidão, se transformou em alegria Eu esqueço os meus problemas Quando estou em sua companhia Com você tudo fica mais fácil Fica difícil até de escolher Porque eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de beber Tô indo para o bar E pra ficar melhor só se for o bem bar Eu tô falando é de beber Te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Tô indo para o bar E pra ficar melhor só se for o bem bar Eu tô falando é de beber De encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de bebê Tô indo para o bar Pra ficar melhor só se for o bem bar Eu tô falando é de beber Te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Tô indo para o bar Pra ficar melhor só se for o bem bar Eu tô falando é de beber, te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Be-be-be-be Be-be-be Be-be-be Be-be-be-be